Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo de primeiras impressões de um produto que eu sei que muitas de vocês estão curiosas Eu pelo menos estava muito curiosa pra testar Que é esse creminho aqui, ó, é o Cachos dos Sonhos Da linha Tô de Caixa, a nova linha da Salon Line Esses produtos foram lançados na Beauty Fair E eu fiquei bem ansiosa pra testar eles porque a Salon Line é uma marca que já é reconhecida entre as cacheadas Mas que não tinha uma linha que fosse liberada pra No, Ou e Ou, para Low Pool Então quando eu vi que eles tinham lançado esses produtos eu fiquei muito animada A linha, além dessa questão de ser liberada pra No, Ou e em alguns casos também pra No, Ou Ela tem ainda um outro diferencial Ela tem, se eu não me engano, 3 ou 4 cremes de pentear E aí ela indica pra qual cacho é mais indicado, pra cacho ou pra crespo Ela tem o gelzinho do Day After e ela tem também uma gelatina, tá bom? O que eu comprei, o Cachos dos Sonhos, ele diz que é pra curvaturas 2A, B, C até 3A Várias de vocês me perguntam, Gabi, qual o seu tipo de cacho? E a minha resposta sempre é, depende da tabela Mas, tem algumas meninas que eu assisto que tem cachos bem parecidos com os meus E elas falam geralmente que o cabelo delas é de 2C a 3A Então eu vou ficar com esse tipo de definição pra mim também O próprio produto, ele traz aqui, ó Um gráficozinho com as curvaturas, tá vendo? E por esse gráfico, o meu cabelo seria realmente um 3A Aqui na frente eu tenho um pouquinho de 3B, que é um cacho mais molinha Mas eu confesso pra vocês que o que me motivou a comprar esse creme específico Não foi nem essa questão do tipo de cabelo Mas sim porque ele é o único da linha que é liberado pra no pool E portanto não tem silicone insolúvel Eu tenho preferido evitar comprar produtos, cremes de pentear e tudo mais Que tenham silicone, porque eu tenho usado cada vez menos shampoo Mas isso é história pra outro vídeo E vamos lá que vocês vão me ver aplicando e tudo que eu achei desse produto Vamos experimentar pela primeira vez esse produto Tô bem curiosa Falam que ele é muito bom Todas as resenhas que eu vi dele até agora falaram super bem do produto Vamos lá Não vi nem a textura dele ainda Ah, achei uma... Ele é levinho, hein, gente? Olha só, ele escorre Ele é bem levinho Cheiro gostoso, cheirinho docinho Olha só, ele é um meio termo entre o iamasterol e um creminho tipo monóide Vou começar então passando essa quantidade no cabelo Já falei pra vocês que eu tenho agora gostado de usar menos creme no meu cabelo Não tenho gostado de botar tanto produto como eu fazia antes Vou usar essa quantidade pro restante, tá? Porque aí meu cabelo tá ficando com mais volume Tá sendo bem legal pra mim Só aqui na frente que eu vou dar um pouquinho mais de atenção Porque como ele é um creme bem fininho Eu vou... Passar um pouquinho mais aqui na frente O que que eu achei do creme? Achei ele bem levinho Achei que ele deslizou bem pelo meu cabelo Eu não sei se ele vai segurar muito bem meu cacho sozinho Mas a própria linha conta com os geizinhos, né? Eu comprei o gel de Day After, que é esse aqui Também ainda não testei, vou testar Mas hoje eu quis testar só o creme Pra gente ver como que o creme funciona sozinho Depois eu faço um update pra vocês ou em vídeo ou em post lá no blog Como ele age junto com o gel Vocês também já devem, se você me acompanha Você já sabe que os vídeos de primeiras impressões Eu mostro pra vocês assim Eu tô abrindo o produto junto com vocês É a primeira vez que eu uso ele no meu cabelo Depois que eu já estiver usando por um tempo Eu faço a resenha completa lá no blog Falando minhas impressões reais Depois de ter usado algumas vezes o produto Essa é a primeira impressão Então eu posso errar na quantidade de creme que eu coloco Enfim, gente, a gente não sabe Às vezes a gente precisa se adaptando ao produto também Então é sempre importante vocês olharem a resenha depois E acompanharem o blog A princípio eu gostei do que eu vi Eu achei que ele deslizou bem no meu cabelo Achei que ele desembaraçou legal É um produto que é uma consistência boa Apesar de ser fininha Acho que ele vai ser muito bom pra dar volume Mas eu não acho que ele vai segurar muito bem o meu cacho sozinho Assim, a ponto de me dar muitos Day Afters Talvez hoje, assim, no dia da lavagem Ele defina e fique bacana Mas Day After, assim, com ele puro Eu acho difícil Vamos ver, né? E acho que ele vai ser bom pra dar uma hidratada, sabe? Prontinho Agora eu vou deixar o cabelo secar naturalmente E venho mostrar como que ficou o resultado Então, gente, esse cabelo aqui Que eu tô gravando a introdução do vídeo É um cabelo, primeiro, Day After Porque ontem acabou ficando muito tarde E eu não consegui uma luz boa pra gravar a introdução do vídeo Então, esse aqui é o cabelo do Day After Eu confesso que me surpreendeu bastante Eu realmente gostei muito do resultado Eu acho que o meu cabelo tá com frizz Mas eu não posso colocar a culpa no creme Porque como tá fazendo muito calor Eu fiquei ontem, enquanto o meu cabelo secava Basicamente assim, ó Como uma deusa na frente do ventilador E isso deixa o meu cabelo com mais frizz Então ele tá com frizz Mas eu não posso afirmar que é do creme Isso só usando outras vezes Mas eu gostei da definição que ele me deu Que durou no Day After Mesmo sem gel Eu acho que o meu cabelo tá muito soltinho Sabe? Tá leve Não pesou nem um pouco Os cachos tão bonitos Tão hidratados Eu gosto da sensação ao toque Eu gosto do perfume que ele deixou no meu cabelo E eu gosto bastante do volume Eu tenho gostado de usar o meu cabelo bem volumoso E acho que ele foi mara pra mim nesse aspecto Primeiras impressões desse produto Amei Achei muito bom mesmo Agora só usando mais e vendo a resenha completa Vendo como ele se comporta Se realmente a questão do frizz é dele ou não Mas a princípio eu gostei bastante Então é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo Se você gostou não esquece de clicar aqui embaixo pra mim em gostei Se vocês gostam de vídeos de primeiras impressões Me contem também Porque aí eu posso gravar mais pra vocês Um beijo Não esqueça de se inscrever no canal Muito obrigada por ter assistido E a gente se vê na próxima Tchau Tchau